Música Olá, o ministro da educação Aloysio Mercadante concedeu entrevistas sobre novidades no exame nacional do ensino médio Enem 2013. Acompanhe. Então a gente olhando esse primeiro quadro, nós vemos que o crescimento fantástico que o Enem vem tendo nos últimos anos. Nós tivemos 5 milhões e 800 mil inscritos no último Enem e 4 milhões e 300 mil participantes. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, o apelo que o MEC faz para que os estudantes que se inscrevam, os participantes que queiram fazer o exame, efetivamente façam. Porque o custo logístico, operacional, todo o trabalho e planejamento que a gente tem, sempre leva em conta o número de inscritos. E nós temos tido uma diferença importante entre inscritos e participantes. Então essa é a primeira ponderação que nós fazemos. Segundo, é a participação do Enem por faixa etária. Vocês vejam que há uma grande concentração entre 16, principalmente ali 17 e 18 anos. Presta atenção que vai caindo ao longo do tempo. Aquela subida no final é mais de 30 anos de idade, portanto acumula todos que têm mais de 30. A tendência da curva é continuar decrescente. Então há uma grande concentração nessa faixa etária. E o mais interessante, que de 2009 a 2012, 9 milhões e 800 mil pessoas com CPF único fizeram o Enem. Portanto, nós já tivemos mais de 9 milhões e 800 mil participantes do Enem desde 2009. Porque às vezes tem uma pessoa que faz mais de uma vez. Aqui são participantes únicos, 9 milhões e 800 mil. E a distribuição da faixa etária, cada vez mais concentrado nos concluintes do ensino médio. O que é exatamente o que nós pretendemos, é universalizar o Enem para o ensino médio. Quais são os dados do último Enem? Nós tivemos, com todas as modalidades de prova, a impressão de 12 milhões e 700 mil provas. Tivemos 31 milhões e 900 mil kits de aplicação, materiais administrativos. Nós tivemos 1.615 municípios, que nós realizamos o Enem. 15.076 locais de prova, 48.341 lotes, 9.788 rotas de distribuição e percorremos 305 mil quilômetros de distância percorrida. Trabalharam no Enem, na aplicação, 566 mil pessoas, incluindo todos os profissionais. O nosso processo de certificação do Enem, são 11 módulos e 3.535 pontos de atenção, checklist. Então, é um processo bastante complexo de planejamento e cada uma das etapas que nós trabalhamos, e a equipe trabalha todos os sábados para fazer a amarração, desde o dia que terminou o Enem e recomeça o planejamento para o próximo. Nós tivemos a certificação de pessoas, equipes de aplicação, 31 mil foram formadas, entre coordenadores estaduais, municipais e locais, e pessoas capacitadas foram 566 mil. Então, realmente, os números do Enem são bastante expressivos e... Pode passar. Pode passar. Bom, esse é o perfil... Pode voltar. Esse aí é o perfil, foi o trabalho que nós fizemos de capacitação dos avaliadores. Nós tivemos aí a formação de 100 horas de curso de capacitação. Todos os supervisores fizeram a capacitação presencial, os demais à distância. Tivemos encontros regionais para capacitação presencial dos avaliadores. Nesse processo de formação, a gente avalia os avaliadores, 735 avaliadores foram retirados do processo, que mostra o rigor. Nós vamos mostrar depois as novas providências que estamos tomando em relação a isso. O perfil do avaliador, os supervisores, 87% têm doutorado, os auxiliares, doutorado, mestrado, especialização, 84%, e dos avaliadores, doutorado, mestrado, especialização, 66%. Portanto, são fundamentalmente profissionais, já com nível de pós-graduação, que participam do processo de avaliação. Bom, à vista pedagógica, nós ofertamos aí todas as provas no portal, nesta forma que está expressa, cada uma das competências com um comentário, uma nota específica. A distribuição, aquela flecha indica onde ele está na nota final, como é que ele está na curva de distribuição das notas. Nós tivemos aí 7,4 abaixo de 300 pontos, 15,6 entre 300 e 399, assim por diante, e 1,1 acima de 900 pontos. Então, essa é a curva de distribuição. Distribuímos todas as provas e tivemos um debate público em torno de seis redações. Olhando para a escala do Enem, como nós distribuímos, nós devolvemos todas as provas, ficaram disponibilizadas, nós estamos falando aí de 0,00001%. Como amostra, absolutamente, não pode ser tirado como nenhum critério amostral, mas, de qualquer forma, foi um debate que nos ajuda a aprimorar ainda mais o Enem. E a vista pedagógica tem esse objetivo, fazer o debate pedagógico para que a gente possa estar sempre aprimorando o sistema. Mas, realmente, a devolução foi um êxito muito maior do que nós avaliávamos anteriormente, porque nenhum vestibular do Brasil devolve a redação, e nós devolvemos todas as redações com as notas por competência, com o comentário por competência, com a nota final, com a distribuição das páginas, e nós avaliamos como um êxito muito grande o trabalho que foi feito. Bom, Enem 2013, agora eu vou explicar o que vai ser e as mudanças que nós estamos fazendo. Primeiro, a publicação do edital, 9 de maio, período de inscrição, espero que vocês deem bastante destaque, do dia 13 de maio a 27 de maio. Todos os jovens, todos os participantes que quiserem fazer o Enem, terão que se inscrever entre 13 de maio e 27 de maio. Esse prazo não será prorrogado. Prazo final para o pagamento da inscrição é o último dia do prazo de inscrição, é até 29 de maio. Portanto, tem que fazer e pagar aqueles que estão incluídos. Em dois dias depois, eles têm que pagar a inscrição. Data das provas. Primeiro dia, no sábado 26 de outubro, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Segundo dia, 27 de outubro, no domingo, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, a Redação e a Matemática. Então, dia 26 de outubro é a primeira prova, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, no sábado. No dia 27, segundo dia, domingo, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, a Redação e a Matemática. Horário. Nós repetimos isso, inclusive, com o comercial da televisão, de todas as formas, e todo ano tem problema. Então, o horário que vale é o horário de Brasília, não é o horário local, é o horário de Brasília. Os portões são abertos e fechados pelo horário de Brasília. É um sistema nacional coordenado, portanto, vale o horário de Brasília. A abertura dos portões serão ao meio-dia. O início, a gente vê aqueles meninos chegarem, meninas atrasam, não entram, sofrimento. Então, tem que sair com antecedência, conhecer o caminho, saber onde é local, dar um tempo a mais para chegar, se tiver algum imprevisto. Então, é muito importante levar o documento de identidade, carteira de identidade, que isso também nós vimos pessoas chegarem e não poderem entrar. Então, a experiência mostra que se tiver o mínimo, há um planejamento que a gente faz para fazer o exame, quem vai fazer o exame, para preparar o exame, quem vai fazer, tem que ter um mínimo de planejamento. Então, tem que sair com antecedência, conhecer o roteiro e, ô Dindo, depois. Então, das 13h às 17h30, o início e término da abertura do exame. E no segundo dia, sempre das 13h às 18h30, com exceção dos sabatistas, que têm um horário especial e eles são informados assim que se matriculam. Bom, qual é a nossa estimativa para esse ano? Nós acreditamos que teremos, estamos trabalhando com a estimativa de imprimir 13 milhões e meio de provas, 32 milhões de materiais de aplicação, 1.632 municípios, nós ampliamos o número de municípios, nós estamos expandindo um pouco mais, porque nós vimos que, em alguns casos, os alunos têm que se deslocar e, sempre que é possível, a gente tenta atender o maior número de cidades para diminuir a necessidade de deslocamento. Então, 1.632 municípios, 15.500 locais de prova, estamos estimando as 50 mil malotes, 9.810 rotas de fuga, rotas de distribuição, 307 mil quilômetros de distância percorrida. A aplicação, nós avaliamos que vamos precisar de 600 mil aplicadores esse ano. Certificação de Processo de Gestão, nós aumentamos para 3.622 pontos de checklist. Nós estamos aumentando o aprendizado de cada exame aos nossos pontos de atenção para aprimorar o sistema. Nós vamos certificar 180 mil coordenadores e chefes de sala, que é uma categoria nova, quer dizer, quem vai coordenar na sala o sistema, além do coordenador estadual, municipal e local de aplicação, tem um coordenador por sala. Então, esses serão os certificados. E vamos capacitar 600 mil coordenadores estaduais, municipais, locais, enfim, fiscais, apoio, toda a estrutura. Estamos estimando preparar esses 600 mil para a gente ter um bom portfólio e não ter nenhum problema operacional. Praticamente, já não tivemos no último exame. Qual é o ponto de atenção mais importante? É mais rigor na redação, na correção da redação. Essa é a grande mudança que nós estamos fazendo. Nós estamos aumentando o rigor na correção. Então, como é que é o fluxo da correção? São dois corretores independentes. Não havendo discrepância, vai para a média aritmética simples das duas notas. Havendo discrepância, vai para um terceiro corrector independente de ofício. Então, os dois primeiros corrigem com independência. Se houver discrepância de nota, vai para o terceiro corretor. Não havendo discrepância, se ele resolveu a discrepância, tem a nota final. Se ele não resolveu, vai para uma banca de três corretores, que é o mais alto nível, que é uma instância nova que nós criamos no ano passado. Bom, o que é que cada competência está aqui bem definida, as cinco competências, entre 0 e 200 pontos. As competências, o que é que se espera da redação? Demonstrar domínio da norma, do padrão da língua escrita, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertivo e argumentativo. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaborar proposta de solução para o problema abordado, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, são cinco áreas, cinco competências que nós esperamos na matriz de correção. O que é que muda? Em 2011, eram dois corretores independentes. Se a discrepância fosse igual ou maior que 300 pontos, na nota total, ia para o supervisor. O que é que nós fizemos no ano passado? Dois corretores iniciais, independentes. Se a discrepância fosse maior que 200 pontos, ia para um terceiro corretor. E a discrepância, por competência, não pode ser maior que 80 pontos, 200 para cada competência. Não existia isso. Então, nós temos a nota global, a discrepância, a discrepância por competência. E o corretor independente, supervisor e a banca, que é a instância final. O que é que alteramos para esse ano? Os dois corretores independentes, a discrepância agora é de 100 pontos. Ou seja, era 300, caiu para 200, agora é de 100 na nota final. Se tiver uma discrepância, mais de 100 pontos, vai para a próxima instância, que é o corretor independente ou a banca. E na competência específica, a discrepância é de 80 pontos. Então, foi essa a primeira mudança. Reduzimos a discrepância da nota, portanto, de ofício, vai para mais uma instância de correção, se for inferior a 100 pontos. É bastante estreito a discrepância possível entre dois corretores independentes. Depois, duas outras mudanças que nós incluímos. Primeiro, é a inclusão do item 1495 do edital, que diz o seguinte. Anula a prova, então tira zero, é anulada. Quem apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, que será considerada anulada. Então, se tiver uma inclusão deliberadamente desconectada, a nota é zero. Nós, antes, era tido como uma inserção indevida, e a inserção indevida, a perda era em torno de 400 a 500 pontos na nota final. Agora, se for uma inserção deliberadamente desconectada, anula a prova. Então, vai ter mais rigor em relação às inserções desconectadas. A segunda exigência. Na competência 1, a maior exigência do nível 5 da competência 1, o texto é o seguinte. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, só será possível, na nota máxima da competência 1, que é o domínio da norma culta, se forem desvios gramaticais com excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Portanto, também haverá mais rigor em relação à nota máxima, pelo domínio da norma culta. Só serão aceitos desvios excepcionais e que não caracterizem reincidência. Então, nos dois temas que foram debatidos na vista pedagógica, nós fizemos essas duas alterações e todas essas alterações foram acordadas com 60 avaliadores, que são os principais cientistas que trabalham com essa agenda, da BAV, da Associação Brasileira de Avaliadores. Foi o consenso que nós encontramos entre os principais acadêmicos, pesquisadores e que recomendaram esses ajustes. Aumentamos, fizemos duas alterações importantes. Além disso, nós estamos atualizando o guia do participante, ele vai ter mais informações para preparar uma boa redação. Vamos aumentar o número de avaliadores por meio de parceria com as instituições de educação superior. Nós vamos aprimorar o treinamento dos avaliadores, nós estamos aumentando o tempo de formação dos avaliadores e de avaliação dos avaliadores, tanto presencial quanto à distância. E vamos ter maior rigor no processo de acompanhamento dos avaliadores. Nós fazemos um acompanhamento online dos avaliadores. Então, como é que vai ser isso? Nós estamos estabelecendo 33 parâmetros para avaliação com eliminação daqueles com desempenho inferior a 7, numa escala de 0 a 10. Em 2012, a eliminação ocorria quando o desempenho era inferior a 5. Passo próximo, que aí fica claro. Essa nuvem aí é a nota, então é a convergência da primeira etapa da correção, são aqueles dois corretores independentes, com o fator de desempenho final dos avaliadores. Nós tínhamos lá uma série de elementos que online nós avaliávamos. Todos que chegavam ali na nota 5, vocês podem ver ali, 3, 4, 5, os que caíam dos 5, nós cortávamos da avaliação. Agora, nós vamos cortar no 7, ou seja, o sarrafo vai ser mais alto. Quem, no processo online, previamente a gente elimina quem não passou na avaliação. Online, quando ele está corrigindo, nós estamos monitorando em online. Então, se houver, se ele, nas 33 competências que o avaliador tem que ter para corrigir as provas, se ele tiver nota abaixo de 7, ele está cortado automaticamente e é substituído. Está claro? Então, esse foi o desempenho real que nós tivemos em 2012. E para os supervisores, você vê que o nível é bem mais alto, qualificação é bem melhor, também o corte vai ser na nota 7. Então, nós estamos aumentando também o rigor na gestão online dos avaliadores. Eles são avaliados antes e depois, quer dizer, eles fazem um treinamento antes, quando sai o tema tem um segundo treinamento, uma segunda capacitação, aí nós eliminamos alguns nesse processo prévio ou posterior ao tema e, durante a correção, nós temos 33 competências que se esperam dos avaliadores. Quem não preencher e tirar nota abaixo de 7 é afastado no processo de avaliação. Agora, explicando em detalhes como é que vai ficar a avaliação. Então, ele fez a redação. O corretor 1 deu nota 760, o corretor 2 deu nota 800, a nota final é 780. Está certo? Esse daqui, a discrepância é inferior a 100 pontos, portanto, a aritmética simples e a média entre os dois primeiros avaliadores. Segundo exemplo, ele fez a redação. Um corretor deu 520, o outro corretor deu 640. A discrepância é maior que 100 pontos, vai para um terceiro corretor, que deu 560. A média dele vira 540. Está certo? Quer dizer, a nota dele, como a discrepância é menor, o rigor é maior, a nota dele vai ser 540, porque é a nota do corretor independente, o terceiro, se aproxima do primeiro e não do segundo. Está claro? Terceiro exemplo. Tirou nota 560 e 720. Discrepância é mais de 100 pontos. Vai para o terceiro corretor, 640. Ou seja, equidistante entre os dois. Portanto, a banca atribui a nota final. Ele vai para a banca que vai dar a nota final. Está claro? Qualquer dúvida, vocês falam, hein? São os três especialistas, é a instância máxima. São três níveis, dois corretores independentes, o terceiro corretor, ou, em última instância, a banca de três corretores. Quando o terceiro corretor, que vai arbitrar entre os dois, ele não se alinha com uma das notas, vai automaticamente para a banca. Quarto exemplo. Nota 500, nota 640. Discrepância na soma maior que 100 pontos. O terceiro corretor dá 760. Portanto, a nota dele é discrepante da soma dos dois. Vai para a banca diretamente. A banca é que vai atribuir. Está certo? Quinto exemplo. Eu vou fazer o manual só para vocês verem como é que é o processo de correção, porque as hipóteses são muitas. A gente trabalha com o universo de 4 milhões, realmente toda a situação acontece. Então, ele tem a redação, corretor 1, 640. Na competência 5, o corretor 1 deu 160. O segundo corretor deu 560, mas na competência 5 deu 40. Portanto, a discrepância é maior que 80 pontos na competência específica. Portanto, como a discrepância é maior que 80 pontos, vai para o terceiro corretor, ele dá 160, a nota final dele se alinha com o primeiro, é 640. Está claro? Quer dizer, além da nota final, discrepância de 100 pontos, por competência, a discrepância não pode ser maior que 80 pontos. Bom, essa ação é o nosso aprimoramento no que se refere à redação. Certo? Só um minutinho. Um último ponto só e a gente termina. Quais são as outras melhorias que nós estamos fazendo? Uma delas é a disponibilidade de atendimento telefônico para todos os participantes que solicitam atendimento específico ou diferenciado. Ou seja, por exemplo, gravidez. Nós queremos que as grávidas entrem em contato telefônico. Em alguns casos, nós mesmos faremos, para saber exatamente quantos meses ela tem de gravidez, se é uma gravidez de risco, se tem risco dela parir no Enem. Porque nós precisamos estar prontos para as situações que nós já vivemos. Se tem algum tipo de deficiência, tem detalhes, por exemplo, a prova ampliada. Nós temos agora dois níveis de letras ampliadas, ampliação da letra para a leitura. Um muito grande e uma maior. Então, ele vai ter que escolher quais das duas e assim por diante. Então, quem precisa de atendimento, lactante. Então, nós temos que preparar a lactação e ter todo o apoio. Nós tivemos mais de 900, por exemplo, mães que estavam em período de lactação no último Enem. Então, tudo isso agora, além do preenchimento que ele faz quando ele entra no edital, ele vai ter um atendimento telefônico especial para poder a gente se cercar todas as condições necessárias para um bom atendimento. Então, no tipo de prova, prova com letra ampliada, fonte tamanho 18, com figuras ampliadas e prova com letra super ampliada, fonte tamanho 24, com figuras ampliadas. No caso de deficiência visual, agora tem uma segunda possibilidade com letras super ampliadas e figuras super ampliadas para facilitar o acesso. Outro avanço também, esse eu fico particularmente satisfeito, porque é o seguinte. Eu, em 2003, apresentei um projeto que previa isenção de taxas para os alunos da escola pública. O Enem será assim. Os alunos concluintes da escola pública não pagam nenhum tipo de taxa. Mas, durante os 10 anos, os 8 anos que eu estive lá no Senado, o Paim não deixou aprovar o meu projeto. E aí, um deputado se inspirou no meu projeto, acho muito positivo, várias vezes aconteceu, mas era uma fonte, algumas vezes, de inspiração de outras propostas. Mas, ele conseguiu aprovar, o ministro aqui ajudou a aprovar o projeto. Então, o projeto foi aprovado e agora tem uma... Só que a cláusula, ele foi um pouco mais restrito do que o meu. Ele colocou renda per capita igual ou inferior ao e-mail do salário mínimo. No nosso, não tem isso. E cumulativo. Tem que ser de escola pública com renda per capita igual ou inferior ao salário mínimo. No Enem, se ele é concluinte da escola pública, ele não paga nada. Está certo? Independente da renda. Concluindo da escola pública, ele está isento. Então, a lei serve para os vestibulares, mas, no caso do Enem, é mais amplo o nosso critério de isenção e está mantido. À disposição de vocês. Distribui agora aí para o pessoal que quiser ler. Já foram no último e continuaram sendo com o fator mais rigoroso agora. Então, naqueles exemplos que o senhor colocou, tem uma discrepância muito grande e aí a nota do terceiro corretor, ela se aproxima do primeiro. Esse segundo corretor, ele é afastado? Então, são 33 competências que nós avaliamos online. Por exemplo, se ele repete situações recorrentes em que as notas deles têm discrepância e o terceiro avaliador se alinha sempre com o outro, ele está fora automaticamente. Nós foram eliminados 300 e... Quanto depois? Depois? Não, durante... É, durante... Em torno de 360 avaliadores já foram eliminados em 2012, durante a correção. Por exemplo, essa situação que você disse é uma das situações que a gente trabalha. Se ele começa a repetir a discrepância e o terceiro avaliador sempre se alinha com o outro avaliador e não ele, ele está fora do padrão. Ele tem que ser afastado para a gente poder ter eficiência no sistema. Ele preenche, ele tem que preencher todas... Todas as 33. Agora, ele tem que preencher todos os 33 requisitos até a nota 7. Ou seja, ele pode ter algumas deficiências aqui e ali, mas antes a nota era 5. Ele bateu no 5, ele é eliminado. Os critérios estão sendo avaliados. Quando ele tirou nota 5, 360 tiraram nota abaixo de 5, é eliminado online. Agora, nós aumentamos o rigor, aumentamos os requisitos e a nota vai ser 7. Por quê? Porque nós estamos formando um bom banco de avaliadores, que foram testados no último Enem. Nós já sabemos o desempenho dele, nós vamos ampliar esse universo, formar mais gente e vamos ser mais rigorosos ainda com os avaliadores. Qual que é a estimativa de inscritos para esse ano? E quanto que é a taxa de inscrição? Mantém R$ 35,00? Mantém R$ 35,00 e nós estamos imaginando aí alguma coisa em torno de 6 milhões a 6 milhões e 100 mil inscritos. Mas, para nós, esse não é o fator mais importante, nós temos que estar preparados para qualquer número que vier. Portanto, a gente sempre trabalha com uma margem de segurança. E como tem uma quebra grande entre inscritos e participantes efetivos, a gente tem aí como sempre como cumprir. Mas, a gente já está trabalhando com aquela previsão em torno de até 6 milhões e 100 mil inscritos. O critério novo é aquela maior exigência em relação à competência 5. O critério é mais rigoroso agora em relação à competência 5 que a competência da norma culta. Diz o seguinte, nós mudamos o edital, ele é mais rigoroso. Demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos como excepcionalidade e quando não caracterizem reincidência. Então, ele pode ter apenas uma, na convenção escrita, algum desvio ou de convenção excepcional e que não haja reincidência. Não, esse exemplo, quem vai definir são os avaliadores, não sou eu. Eu, felizmente, não corrijo redações. Então, quem vai, a banca... Não, é o seguinte, se for um erro crasso excepcional, a banca vai avaliar qual é a natureza dessa excepcionalidade. Se é um desvio compatível com a nota máxima, mesmo que seja excepcional. Não, deixa eu só explicar, a regra é que nem jogo de futebol, Demetrio. Você tem lá a regra e o juiz entra para habitar a partida. Mas a regra é clara, mas a interpretação do juiz nem sempre é consenso. Então, há um grau de avaliação que compete à banca. Nós não temos como prever, no universo de 4 milhões de pessoas, quais são as excepcionalidades que serão aceitas ou não. Vai ter que ser uma avaliação da banca. O que nós estamos formando é aumentar o rigor na avaliação, especialmente em relação à nota máxima. E como? Dizendo que só são aceitos desvios excepcionais e que não haja reincidência. E, por mais, na sua experiência, por essa relação do novo edital, o senhor acha que poderá haver avaliadores que deixem passar de... Se nós achássemos que o padrão anterior fosse um bom caminho, nós não teríamos mudado o padrão. Se nós estamos mudando o padrão e aumentando o rigor, é porque nós não ficamos confortáveis com algumas avaliações que nós tivemos. Demetrio, deixa eu só esclarecer sempre. Se vocês compararem o que estava no exemplo anterior, no edital anterior, vocês vão ver que lá dizia, na competência 5, que eram permitidos escassos desvios. Escassos, é o que estava em 2012. O que nós fizemos? Exatamente o que o ministro disse. Nós não estávamos confortáveis, temos que mudar. Consultamos especialistas e colocamos dessa forma. Por quê? Se dois avaliadores deram nota mil e essa redação tiver um erro, ele vai ter que justificar essa excepcionalidade. Por que ele deu nota mil, apesar dessa redação ter erro? Então, tem uma grande mudança. Aqui não está se admitindo escassos desvios. Aqui está dizendo o seguinte, olha, se você deu nota mil em uma redação que você analisou, tem 30 linhas, foi bem feita, está bem construída, você analisou tal. Por que você não caracteriza repetitividade e por que tem essa excepcionalidade? Percebe? Então, tem um rigor muito maior. Isso é importantíssimo o treinamento. E é exatamente o que o ministro disse. Nós mudamos porque nós entendemos que era preciso mudar para que houvesse mais atenção. Não é mais escassos desvios. É excepcionalidade. Ele tem que justificar que aquele desvio é excepcional para poder sustentar uma nota máxima. O avaliador, os dois avaliadores. Cada um deles vai ter que justificar na sua avaliação, porque no boletim você viu que vem aquela avaliação detalhada, ele vai ter que justificar se aquilo é uma excepcionalidade. E por dois. Dois ou três, porque pode até ir para a banca. Isso depende. Por que que não? Porque a discussão com os avaliadores é que nós não podemos criar um tratamento diferenciado entre todos os participantes. Porque aí nós estaríamos criando uma condição excepcional para quem tira a nota máxima. E eu concordei com a avaliação deles. Ou seja, nós temos que ter o mesmo tratamento para todos os participantes. Então, o que é importante é que todos os participantes saibam que não serão aceitas desvios gramaticais ou de convenções para a nota máxima, só se for um desvio excepcional e que a banca vai ter que justificar por que é excepcional, por que aquilo não é um desvio, simplesmente, e que merece, portanto, algum nível de desconto da nota. Agora, vamos voltar aqui, Demetri. Apesar da excepcionalidade que vocês deram nesse debate, vocês falaram até agora de uma ou duas redações, não é nem das quatro, uma ou duas redações, num universo de 4 milhões e 170 mil redações. Foi isso que nós debatemos até agora. Tanto em relação à inserção indevida, quanto em relação à nota máxima. É um universo muito pequeno. De qualquer forma, nós estamos partindo desses casos específicos para aprimorar ainda mais e ter maior exigência na avaliação, maior rigor. E é exatamente as duas mudanças que vão corrigindo essa perspectiva. Quando a gente coloca, será anulada parte do texto deliberadamente desconectada do tema, nós estamos respondendo a dois casos que poderiam estar, que nós identificamos, que poderiam estar agora respondidos por aqui. Porque antes nós tratávamos como inserção indevida. Tinha desconto da nota. Quando é deliberada e desconectada, é zero. Não é alguém que está escrevendo um texto e, de repente, ele foge da argumentação e volta para a argumentação. Ele perde, por exemplo, perdia de 400 a 500 pontos. Uma inserção indevida. Agora, quando é uma alteração, uma inserção deliberada e desconectada do texto, a nota é zero. Botar a redação de Miojo e cantar o Hino do Palmeiras, então é zero. Exatamente. Porque é uma inserção deliberadamente desconectada. A nota é zero. A banca vai ter que avaliar nessa direção. Segundo, no caso da nota máxima, não é mais escassos desvios. Escassos desvios é um termo mais amplo. Cabem alguns desvios. Aqui, não. É se tiver um desvio excepcional e justificado e que não haja reincidência, é que a banca vai ter que explicar por que aquele desvio é excepcional. Ministro, continua as parcerias com a empresa Módulo de Gestão de Riscos, com o Inmetro na certificação da impressão das provas, e CESP e CESG Grand Rio que vão aplicar a prova no ano que vem. Todos esses pontos de atenção e tudo que nós vivemos, nós repassamos para os parceiros para eles aprimorarem o sistema. A nossa avaliação, que pela escala do Enem, pela complexidade, pelo tamanho da prova, e também pelo êxito que nós tivemos na logística, em geral, na última prova, foi bastante exitoso, eficiente, todo o sistema, nós pretendemos manter os mesmos parceiros que nos conduziram até aqui. E, ministro, um passo um pouco ousado do Ministério da Educação, diminuir a discrepância que leva um terceiro corretor pelo segundo ano consecutivo. O professor Luiz Cláudio tem alguma estimativa da expectativa que vocês esperam? Vai aumentar o número de redações que vão passar para um terceiro corretor, não é? Vai aumentar o número de redações que vai para o terceiro corretor e para a banca. Seguramente vai aumentar. Alguma estimativa porcentual? Qual é o objetivo nosso? É sempre fazer melhor, é sempre melhorar o sistema. Então, nós vamos ter um pouco mais de trabalho, mais rigor na redação, para que a gente tenha, porque a redação sempre tem um grau de subjetividade, quanto mais rigor na discrepância nós tivermos, quanto mais instâncias e as instâncias forem acionadas, melhor o resultado, mais convergência no resultado. Por isso que o aumento do rigor não são só essas duas mudanças, é na discrepância e é na avaliação online dos corretores. Quer dizer, a avaliação, o acompanhamento, o monitoramento dos corretores, será mais rigorosa também. E, Jesus, eu poderia detalhar melhor essa questão dos avaliadores, eles foram isolados muito mais, isso é antes da... Não, não, explicar o seguinte, antes de nós, agora, quando nós decretamos o processo do ENEM, a gente começa a formar avaliadores. Eles passam para o curso de formação à distância presencial. Quando a gente define o tema da prova, depois de os alunos fazerem, no domingo, no dia 27 de outubro, a prova de redação, terminou a prova de redação, todos os avaliadores são treinados já no tema da redação. Há um treinamento no tema, tanto os supervisores quanto os corretores. Depois, quando eles começam a correção, eles são monitorados online. E eles sabem... Para valer. Para valer, eles recebem o lote, 10 provas, ele começa lá. 50 provas, ele começa a corrigir. Quando ele começa a corrigir, tem 33 competências que nós esperamos do trabalho dele. Vou pegar um exemplo concreto que é bem didático, por exemplo. Se um corretor começa a ter discrepância a mais de 100 pontos repetidamente, ele vai cair naquele corte da nota 7. Aquela nuvem que está ali, o desempenho dele vai cair, ele vai ser eliminado online, vai ser substituído por outro. Em relação ainda ao Rafael, no ano passado, nós tivemos 21% das redações foram para o terceiro corretor. A nossa expectativa, com a redução da discrepância de 200 para 100 pontos, é que uma entre cada três redações vá para o terceiro corretor. Uma em cada três. De 21% para alguma coisa, em torno de 32%. Ministro, em relação ao respeito aos direitos humanos, que é um dos itens, isso continua valendo para a seleção? Porque alguns especialistas dizem que fica muito subjetivo uma redação respeitar os direitos humanos. O MEC não alterou esse ponto específico? Continua. Não alterou e não vai alterar. Nós achamos que isso faz parte da responsabilidade como cidadão e que todos têm que ter, especialmente pela seriedade do exame. Por isso que, quando ele faz uma inserção deliberadamente desconectada, ele toma zero, se ele fizer uma agressão flagrante a princípios básicos da convivência civilizada entre as pessoas e os direitos humanos, ele também terá a sua prova anulada. Mas nós não tivemos nenhum problema com isso até agora. Aquela hipótese de cobrar a inscrição de quem não justificou a ausência no Enem? Isso só é possível se tiver uma lei. Nós estamos trabalhando a possibilidade de nós termos o Enem. Será que o professor... E tem um problema que é o seguinte, dos que faltaram, nós temos aqui um dado interessante que é o seguinte, 1.038.344 foram deferidos como carentes. Então, são pessoas carentes que se inscreveram e não fizeram. O apelo que a gente faz hoje, e vocês podem ajudar, é isso. Quem se inscrever, faça o exame. Porque é um investimento que o Estado, que a sociedade brasileira está fazendo para preparar o exame. Então, não faça uma inscrição se você não pretende realmente fazer o exame. Faça o exame, é importante fazer o exame. É um aprendizado, de qualquer forma, o exame. O exame ajuda também as pessoas a se formarem, se prepararem. Dá a Bolsa do ProUni, dá a Bolsa do FIES, tem agora o sistema de cotas, tem o Ciência Sem Fronteiras, já com 41 mil bolsas concedidas. Então, faça o exame. Se inscreva, planeje, trabalhe e faça. Agora, o professor... Continuando aí nesse tema que o senhor falou, o professor disse, então, que a maior parte dos que desistem de fazer o exame são carentes. Então, seria essa a razão? É carência? É dificuldade de acesso, de transporte? Quer dizer, por que é um número tão grande de pessoas que se inscrevem e não fazem a prova? Então, nós estamos tentando identificar o que é que acontece. Estamos fazendo uma pesquisa para avaliar, de fato, o que é que está acontecendo. Por que as pessoas se inscrevem, talvez se entusiasmem com a possibilidade, e depois acabem desistindo. Como é um volume grande, nos interessa essa pesquisa para tentar corrigir. Agora, nós temos dúvida se o caminho é, por exemplo, exigir o pagamento. Se eles já são carentes, não vai resolver. Não adianta eu exigir o pagamento posterior, porque ele está dentro da lei de carência. E já tem uma lei, inclusive, que o isenta. Mas temos que entender esse problema e, com o tempo, ir amadurecendo e aprimorando o sistema. E só para complementar... Mas, de qualquer forma, nós estamos discutindo a possibilidade de uma lei do Enem que discipline outras questões também. Só para complementar a questão da isenção... 1 milhão e 555 mil se inscreveram e não fizeram. Só complementando a questão da taxa de isenção, não entendi direito. Hoje, os oriundos de escola pública já são isentos. Agora, além dessa isenção, vai ter essa outra aqui, para quem tem a renda familiar per capita... No caso do Enem, todos que forem... 88% dos estudantes da rede pública, que são concluintes do ensino público, estão isentos de pagamento. A lei, ela estabelece também para os vestibulares. Eles têm que ter estudado a vida toda na escola pública, ter renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. E a nossa salária aumenta o salário mínimo. Tá? Ou seja, então são dois critérios. Não, o egresso... É o egresso da escola pública. O egresso é a escola pública com renda abaixo de... Era um... Agora é 1,5 salário mínimo. Ah, ok. Para o concluinte, são todos. Ministro. Pode fazer o Enem. Não precisa pagar, estude e faça. E do 1 milhão e 800 mil concluintes, o ano passado, da escola pública, 1 milhão e meio fizeram. Então, nós estamos chegando quase já... Todo mundo está tentando o Enem. Continua igual. Continua igual. Isento. Quem não é concluinte da escola pública? Quem fez a escola pública e... Antes era um salário mínimo. Agora é 1,5 salário mínimo. Quem fez a escola pública, estudou a vida inteira na escola pública. E tem uma renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, também tem direito à isenção. Mesmo que tenha concluído em anos anteriores. Mesmo que tenha concluído em anos anteriores. Se ele for regresso. Agora, os que concluem. Tem o direito a fazer gratuitamente. Mesmo que tenha feito apenas o terceiro ano. Todos que concluírem na escola pública tem direito a fazer o Enem gratuitamente. Nós queremos que eles façam. É para eles que o Enem existe prioritariamente. Ministro, Grazielli do Correio Brasiliense. No ano passado, você tinha falado que pensava em aprimorar as regras para quem tenta boicotar o Enem. Como teve gente que disse que o Enem tinha sido cancelado. Queria saber se tem alguma coisa nesse sentido. Se vai ter alguma mudança. Então, nós tivemos a tentativa, eu diria quase que de sabotagem. Ou de provocação. Por exemplo, como esse fato. Você, um exame que as pessoas estão totalmente mobilizadas, responsáveis. São 4 milhões de estudantes, jovens, tensos. Se soltar na véspera do exame, que ele foi cancelado. E criar um movimento na internet. Milhões de pessoas tentando saber o que aconteceu. E a gente tem que responder. Tem que ter algum tipo de responsabilização. A lei prevê algumas possibilidades que a gente pode enquadrar. Nesse caso específico, nós mandamos para a Polícia Federal pedir uma abertura de inquérito. Nesse caso específico, foi feito. Além disso, por exemplo, os alunos que entram na sala de aula. Nós tiramos 64 alunos na sala de aula. Que fotografaram o cartão de resposta antes da prova chegar. Mas usaram instrumento indevido, que era o celular, na prova. E alguns veículos, inclusive, estimulavam. Põe aqui a sua fotografia. O que eu acho uma coisa inacreditável. Porque você estimular um jovem a perder uma prova. Ter aquela punição. E muito depois que você tira, ah, não sabia. Eu acho uma irresponsabilidade completa. De qualquer forma, nós tivemos. E do outro lado, tem pessoas, como vocês viram. Uma mãe que deixou uma criança de 5 anos para fora. E desesperada para fazer a prova, que não teve com quem deixar. E nós tivemos que tirar da sala de aula para cuidar da criança. A outra que pariu. E depois foi fazer, terminar a prova dela. A Pâmela, lá em Mato Grosso do Sul. O outro, por exemplo, que estava condenado pela polícia. A polícia cercou para prender ele. E a única coisa que ele pediu, eu quero terminar o Enem e depois me prende. Terminou o Enem, porque ele disseram que a polícia não podia entrar. Ele terminou o Enem, fez a prova e saiu preso. Mas foi fazer o Enem. Então, tem gente que é uma coisa fundamental na vida dele. Vocês viram as pessoas, o sonho, as expectativas, a esperança que representam fazer o Enem. Que é a ampla maioria dos brasileiros que fazem o Enem. Ampla, 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 ampla a maioria. Agora, tem sempre alguns irresponsáveis que tratam sem o menor cuidado com o outro que está fazendo a prova. Como esse caso que você falou. Você dizer que o Enem foi cancelado e que não precisaria ter gerado aquela tensão, aquela expectativa. Que, gente, vamos fechando. Você é o professor, mas... Você não sabe só aquela questão dos leitores. Ledores. Ledores, isso, por outro. É. Vamos até naquela... Como é que ficou essa questão dos ledores? Então, além... A questão que ele vai falar foi em relação principalmente à figura, graça. Então, o ledor é um profissional que é treinado para fazer a leitura da prova. Porque quem não tem... Nós fizemos duas coisas. Aumentamos o tamanho do corpo das letras, bem maior, inclusive, para quem tem alguma deficiência poder enxergar. A deficiência visual que precisa do braile, a partir de 50 páginas, ele começa a perder a sensibilidade. Então, mesmo que tenha a prova em braile, tem que ter o ledor e uma prova especial. A prova do ledor é uma prova que, por exemplo, se tem um gráfico, você descreve, ele vai lendo, a descrição do que é o gráfico, para que a pessoa que ouve possa compreender. Então, vai ter ledor para todo mundo que precisar. Mas as figuras devem ser já pensadas mais nessa situação dessas pessoas também? Elas sempre foram. Nós sempre tratamos. Tanto que as reclamações em relação a essa questão são absolutamente marginais. Sim, algumas fizeram, mas nós trabalhamos com quantas pessoas com deficiência visual? Acho que foram... Vem aí com algum nível de deficiência visual. Você tem aí? 938 pessoas com deficiência total, deficiência parcial. Baixa visão. 6 mil pessoas fizeram. Que algumas digam, como outros disseram o seguinte, achei a prova muito difícil. Ah, mas isso não foi formalizado. Não, não. Sempre é pensada também com essa preocupação. Que seja uma prova que o deficiência visual possa acompanhar. Nós tivemos, inclusive, um caso que, além da deficiência visual, tinha deficiência auditiva. Ele era cego e surdo. Fez a prova. Isso é uma pessoa que é só pelo tato que ele entende e participa. E fez a prova. Então, nós temos... A prova é construída pensando a inclusão. Nós temos hoje 730 mil estudantes com deficiência na escola pública. E já temos 23 mil pessoas com deficiência com ensino superior. Com diploma de ensino superior. Então, nesses últimos 10 anos, nós tínhamos 43 mil deficientes na escola pública. Hoje, nós temos 730 mil. Houve uma inclusão massiva. Hoje, seguramente, mais de 700 mil pessoas foram para a escola pública com deficiência. Foi uma política exitosa. E nós tínhamos em torno de 3 mil pessoas com curso superior. Hoje, temos 23 mil. Então, houve uma evolução muito progressiva. E o Enem é o que está dando também essa possibilidade, exatamente porque cuida com carinho dessas pessoas. Todas as deficiências são trabalhadas como uma das metas do Enem. Tem também modificações que são muito importantes. Naquele caso da Câmara, é mais na inscrição do que no tratamento em si. Então, nós fizemos modificações na inscrição. Fica muito claro o atendimento específico. A pessoa define, porque muitas vezes baixa a visão. E ela não define se quer ledor, se quer braille, se quer prova ampliada. Então, nós fizemos modificações dessa prova ampliada. Ela vai dizer, eu quero a prova ampliada 18, 24. Não, eu tenho, mas eu quero o ledor. Percebe? Então, essa especificidade, todas essas facilidades foram alteradas também na inscrição. E, além disso, nós estamos ligando para todas após a inscrição para confirmar. Olha, você baixa a visão. Você, sua solicitação foi essa. É isso que você quer? Percebe? Então, além do que está aqui bem definido, o processo de inscrição é fundamental. Ela vai ter um serviço telefônico para ela ligar e descrever todas as condições, se informar e a gente poder trabalhar a melhor forma possível de atender. Esse número já existe? Está sendo aplicado, já existe. Existe, existe. Qual é o número? Vai ser divulgado na inscrição. Na inscrição vai estar divulgado. A partir do segundo ano que está enviado, a gente pode informar. E, nesses casos mais delicados, nós vamos tomar a iniciativa de ligar e conversar para ver todas as condições. Fala, Ravel. Ravel, você sempre pergunta demais, não é, Ravel? O corretor corrige quantas provas, em média? Quanto que ele ganha por correção? Ah, sim. Quanto ganha é interessante porque também é um tema. Bom, o que é que nós temos hoje? O corretor recebe diariamente 50 provas. É um envelope com 50 provas. E é muito importante isso que o ministro falou, que foi levantado por vocês, porque quando ele recebe esse envelope de 50 provas, outros 50 corretores estão recebendo as mesmas. Então, por isso que ele é comparado com outros. Ele não está sendo comparado só com um. Então, por isso que é um desses 33 índices de avaliação. Então, ele recebe 50 provas e, em tendo o rendimento adequado após vencido uma, duas semanas, aí ele pode receber até 100 provas dia. Esse é o que nós trabalhamos. E, no final do processo, ele teria corrigido quantas provas? É isso, você pega 100 provas. Você está em um período aí de 30, 35 dias. Se ele fizer 50 provas, na média, ele vai ter 150 mil provas. Está certo? Ele vai receber 1.500 provas. Então, ele recebe, ele mais ou menos isso. Se você fizer essa multiplicação pelo número de corretores, é o que nós corrigimos. Porque todas as provas são mandadas para dois corretores. 1.500 provas. E quanto ele ganha por correção, corretor? Ele ganhava 2,35 e, esse ano, nós estamos passando para 3 reais. Esse é o custo unitário. Eu vou lhe dizer, tem uma pesquisa da FGV que nós fizemos. O preço médio que se paga no Brasil em todos os vestibulares, 2,97. Nós estamos acima do que se paga no Brasil. 2,75. Não, desculpa, o médio é 2,76. São Paulo, 2,79. Rio de Janeiro, 2,79. O DF, que é o mais caro, esse, que é 2,98. E nós estamos, então, fizemos toda essa análise e chegamos a um valor, que é um valor acima do que se paga no Brasil e muito acima da média. Exatamente porque nós estamos exigindo mais qualidade, mais treinamento. Então, queremos cada vez mais ter um banco mais capacitado. Ele fica exclusivamente com essas provas? Só por aí, em provas? É o que se espera, porque ele está recebendo 50 provas ali. E, nesse momento, eles são treinados para isso, para ficarem dedicados, evidentemente, a tudo isso. Ok, gente? Vamos gravar? Então, ali, fala. Ministra, a ONU-BTV, essa tentativa, essa proposta da unificação do ingresso da universidade também, é uma estratégia para que as pessoas possam, de fato, fazer a prova, realizar a prova e não somente se inscrever? A tentativa de quê, que você falou? Unificação. O SISU? É, exatamente. O Enem para todas as universidades federais. Ah, sim. A adesão ao Enem, ela é voluntária, porque a gente respeita a autonomia universitária. O que nós temos visto é que, a cada ano, vem crescendo cada vez mais a adesão das universidades. Então, com isso, a gente aumenta o número de cursos. Esse último Enem, nós tivemos 3.700 cursos disponíveis para cada aluno. Você pegava a sua nota do Enem, sentava no computador, você tinha 3.700 cursos no Brasil para escolher em todas as áreas. Você via a sua nota de corte e ia fazendo a sua estratégia de participação. Então, nós estamos tendo novas universidades aderindo aos sistemas, inclusive grandes universidades, como a FMG, a UNB e outras. Então, nós estamos bastante otimistas que nós vamos ter uma oferta cada vez maior de cursos para os participantes do Enem através do SISU. Tá bom? Você acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto